Bem, essa aqui é uma distro nova, chamou-se Omega Linux. É uma distro baseada no Ubuntu com ambiente LXDR. Muito levinha, ela entrou aqui com 319. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal. Deixa eu ver se ele tem o NeoFet aqui. Tem, ó, vou digitar de novo aqui o NeoFet. NeoFet. Está usando o 380 agora, né, que eu abri aqui. Omega Linux 2.2 Sweetwater. O kernel é 5.10, ambiente LXDR. Tema Adwaita, ícones Adwaita. O meu computador é um Intel i5, ele vai de 3 a 4.200 GHz. Olha, deixa eu fechar aqui. Muito leve a distro, ó. Vou colocar informações dela aqui, senão eu esqueço, ó. Eu estou aqui no Gnome Box, né, no Linux Mint, ó. Aqui no canal, nas playlists, tem aqui a playlist do Gnome Box. E tem aqui aplicativos para você criar pendrive de boot. Porque, nesse caso, ele está usando recursos do Linux e do Gnome Box. E é sempre interessante você testar a distro no seu computador. Bom, eu baixei, ó. O Omega Linux 2.2. Ó, estava no DistroWatch a informação. Você vem aqui no DistroWatch, ele tem aqui embaixo, ó. Ó, novas distros. Deixa eu me achar aqui, ó. O Omega Linux. E já vai para a página dele, ó. O Omega Linux é o mais leve Ubuntu. É a distro mais leve baseada no Ubuntu. É Lightweight OS. Deixa eu traduzir aqui. Eu deixo na descrição, né. Baseado no Ubuntu 22.04 LTS. É muito mais leve do que o Windows 11, o Windows 10 e outros distros Linux, como o Ubuntu Killing. Ele pôs aqui, essa imagem aqui do Nico, ó. O Nico do canal Locos por Linux. É o desenvolvedor do Locos. Ó, não sei se ele faz parte do projeto ou não. O canal dele aqui é esse aqui no YouTube, ó. Mas eu procurei o Omega aqui e não tem nada. Bom. Então aqui ele tem também em espanhol, né, ó. Requisitos mínimos para correr o Omega Linux. 1 GB de RAM ou superior. CPU de um núcleo de 1,5 GB ou mais potente. 17 GB no disco rígido. Você clicando em descarregar agora aqui, ó. Aqui também ele dá informações aqui, ó. Para descarregar no GitHub. Observe que ele tem um usuário aqui, Sweet Water. Você precisa digitar esse usuário aqui, ó. A ISO tem 1.78. Então você viu como é que você chega lá, ó. Estava no DistroWatch, mas eu vou pôr aqui o index aqui, ó. Dou um zoom aqui para você, porque eu não vou deixar o link aí na descrição, ok? Deixa eu fechar aqui. Vou pôr pela cheia. Deixa eu ver se eu já transferi para cá. Vou transferir o pendrive e vou transferir o adaptador USB. Já pegou o pendrive, ó. Vamos ver se ele pegou aqui. Enable Wi-Fi. Já pegou o Wi-Fi. Estou na conexão com a biata, ó. Bom, aqui ele tem logout, screen lock, o calendário, internet e o som. Aqui do lado direito ele tem o menu Desktop Preferences. Ah, só aparece esse aqui, ó. Não dá para ver os planos de fundo aqui, ó. Ah, agora deu. Só tem esses dois aqui, ó. Desktop Icons. Mostrar os conectados avançados. Bonito o tema dele aqui. Aqui são dois ambientes. Minimizar as janelas. Terminal, ele vem com o Chromium. E aqui o PCman. Olha a rapidez, muito rápida, hein. Vou transferir para cá o pendrive, ó. O... O... Balena Etcher. Balena Etcher, um portátil do Linux, né. Vamos ver, transferir para o Downloads. Ver se ele dá permissão para executar. Propriedades. Permissões. Anyone. Ok. Executar. Não abriu, hein. Deixa eu ver se eu tenho aqui no pendrive, se eu tenho o Shotcut. Porque, às vezes, ele não abre o Balena Etcher, mas ele abre o Shotcut. Algumas disso tem acontecido isso, viu. Pest. Ah, tem uma versão nova do Balena Etcher. Pode ser isso. Propriedades. Permissões. Ok. É, mas não abriu, não, viu. Deixa eu instalar o LibFuse 2 aqui, vamos ver. Sudo apt install LibFuse 2. Está instalando o LibFuse 2 aqui, ó. Algumas distas do Ubuntu 24 não estão abrindo o Balena Etcher e nem o... Vamos executar. Ah, agora abriu, ó. O Shotcut. É, então precisava instalar o LibFuse 2. Vamos ver esse Balena Etcher aqui. Abriu o Balena Etcher também, ó. Vamos testar o som aqui, né. Já estamos aqui mesmo. Estamos, né. Powersoft vai abrir com MPV. Esse é o Powersoft. Já abriu aqui, ó. Bom, aqui ele tem acessórios. Applications do Debian. Gráficos, Internet, Som e Vídeo, System Tools, Preferências. Ele não tem uma loja de software aqui, ó. Acho que dá para instalar o Synapt, né. Programa de instalação, monitor. Vamos abrir aqui o Chromium. Ok, aqui nos interessa o YouTube, da... YouTube.com para pegar o som no browser. Já pegou o som aqui, ó. E vamos ver o instalador aqui. Está com o cara que é o Calamares. Executar. Não vai abrir o Calamares, hein. Abriu. Não, não é o Calamares, não. É o Ubiquiti. Vamos por Português do Brasil. No canal tem essas playlists aqui, ó. Que são vídeos que te auxiliam sobre a instalação. Sobre partições. Continuar. Não quero me conectar a uma rede agora. Continuar. Instalar programas de terceiros. Não, que nós não vamos instalar, né. Assista os vídeos dessas playlists que tem instalações do Ubiquiti no canal. Esse é o programa de instalação do Ubuntu, né. A instalação antiga. Aqui, se você tivesse o Windows e quer apagar e instalar só o Ubuntu, você põe apagar o disco todo. E aqui nas opções avançadas, você cria as partições nessas playlists aqui. Pode instalar ao lado do Windows, ao lado de outras distros. Então, vamos fechar aqui. Muito provavelmente você não vai ter problemas para instalar essa distro. Olha, bem leve a distro. Bem leve mesmo. Bem rápida. Agora, aqui você precisaria instalar o Synapt, né. Porque ele não tem uma loja de software. Baixe a distro. Ah, tem aqui, ó. Customize Look and Feel. Orcs Dark. Testa a distro, baixa a distro e testa no seu computador para ver como é que ela se porta no pendrive. Você viu que ela é bem levinha, né. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.